Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó É a letra mais difícil de fazer do barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó, bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Assim ó Parabarabara, berê-berê-berê Parabarabara, berê-berê-berê Parabarabara, berê-berê-berê Que a Blex Ferrara fazendo para ver Transcrição e Legendas Pedro Negri